Todos aqui tem uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo ali fora, tem alguém perdido. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado, está pintado. Eu parei de falar em voto e eleições em umas três semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes.